Oi, saudades, oi, vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular, quando tocar vou lhe atender Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa tu destina a gente cara Ele e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Já não perder Jogamos de cartaz na mesa Se nos jogamos Se queremos dar certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois Acessão divina Ao nosso querido bom Deus E a Nossa Senhora Aparecida Vamos erguer os chapéus ao céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito seus vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Vemos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O porosso de cada dia Nos dai hoje e sempre Amém Uma salva de palma Pra Nossa Senhora Aparecida Uma salva de palma Pra nosso querido bom Deus Uma salva de palma Pra Sravaquerama Eu apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei tomar caixás No banco da praça vou adormecer Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou o ponto nas horas Bebeu água e foi-se-bora E se despediu de mim Já chegou o ponto nas horas Bebeu água e foi-se-bora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou o ponto nas horas Bebeu água e foi-se-bora Nem se despediu de mim